Boa tarde, noite, Rede Vida, alô família, mais uma vez aqui para rezarmos juntos o Santo Terço. Eu tenho a certeza que hoje Maria vai tocar de modo especial o seu coração e vai interceder assim por você, que precisa de uma graça urgente, para você ou para alguém da sua família. Então, já terça em mãos, Maria e Jesus, o coração, tenha a certeza que hoje é o dia de Nossa Senhora interceder de modo tremendo e poderoso por você. Vamos ao Santo Terço? Vamos. Já pegou o Terço em mãos? É. Quando a gente reza, quando a gente ora, milagres acontecem. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pegue assim na cruz, né? E coloque na cruz toda a sua fé, para que ela seja de verdade reivigorada. Eu tenho certeza que você vai sentir algo especial no seu coração, nessa noite toda especial. Crie em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Reza comigo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos ai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, faremos os mistérios gloriosos, né? O primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Quem está na linha com a agenda desse instante é Mari. Mari, boa noite, Mari. Boa noite. Você vai falar de onde, hein, Mari? Me ocupar. É, então eu quero que você coloque no coração... Espírito Santo. Espírito Santo, que Deus abençoe você e atinja com a bondade dele em Espírito Santo. Vamos colocar no coração de Maria, quem hoje, Mari? Quais as suas intenções? É agradecimento por tudo que eu tenho conseguido na minha vida. Ei, minha irmã, está emocionada. É agradecimento mais fácil. Ei, é isso mesmo. Quando a gente tem gratidão no coração, a gente se emociona mesmo. Então eu quero que você, a sua fé é minha, a sua voz é minha, para a gente rezarmos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que é ofendido. Quando deixeis cair em tentação, mas levante do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era o meu princípio, agora e sempre. Amém. Irmãzinha, que Deus te abençoe e que Maria passe à frente e proteja aí, viu, querida? Vamos agora rezar, minha gente, o segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Vamos agora rezar o segundo mistério, a Letícia está na linha com a gente. Letícia, boa noite, Letícia. Boa noite, Fábio. Está tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Você fala aqui de São Paulo, é isso? Isso, da Zona Leste. Muito bem, vamos colocar no coração de Maria quem? Rezando hoje por quem? Hoje eu quero rezar pela minha sobrinha, que completou três meses de idade, ela nasceu prematura e graças a Deus hoje ela está muito bem de saúde. Amém, amém. Como é que ela chama? Isabela. Isabela, que Deus abençoe, Isabela. Amém. Quem mais? Todas as famílias, o Brasil, né, Fábio? Está todo mundo empregado na sua casa, todo mundo com saúde? Tudo bem, graças a Deus. Então, uma só voz a mim e reza comigo assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe, que Deus te abençoe hoje e sempre, cada vez mais, viu? Amém, amém. Fica com Deus, Zé. Vamos agora ao terceiro mistério glorioso. Contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. E para rezar com a gente, o terceiro mistério, quem está na linha nesse instante é a Vandete. Ô Vandete, boa noite, Vandete. Vandete, está me ouvindo, Vandete? Caiu a ligação, então eu quero rezar com você, está acompanhando a gente em casa agora. Pela sua intenção, o que você quer colocar no coração de Maria? De repente alguém da sua família está sem emprego, alguém doente? Então, una a sua voz a minha, a sua fé é minha e reza comigo assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Mãe, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Deus abençoe você que acompanha sempre a TV, a Rede Vida A gente está aqui nesse instante fazendo esse terço santo e abençoado Vamos agora ao quarto mistério Mistério Glorioso, onde contemplamos Maria, assunto aos céus E vamos rezar o quarto mistério com a Francisca Que já está na linha com a gente Francisca, boa noite, minha irmã Boa noite, tudo bom? Ótimo, você fala de Minas Gerais, é isso, Francisca? Exatamente Você mora com quem, hein, Francisca? Eu moro com meu filho e meu neto Muito bem, e vai colocar no coração de Maria quem nessa noite? Ah, vou botar Vitor, Pedro e Maria Clara E meu filho Armando A minha sobrinha lá em Pissamã E meu irmão José E a esposa dele Vamos rezar então pela sua família, por todos aí Una a sua voz a minha e reza comigo assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação Mas livrai-me do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Mãezinha, que Deus te abençoe Fique com ele, viu? É isso aí Todas as tardes a gente está aqui na Rede Vida Com o Santo Terço Eu quero que você reze comigo agora O quinto mistério Mistério glorioso Onde contemplamos Maria Coroada Rainha dos Anjos e dos Santos Quem vai rezar com a gente o quinto mistério É o João Batista Ô João, boa noite João Oi Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Flávio Você fala do inteiro de São Paulo Qual é a tua cidade aí, João? Araras Araras Zona Leste Pé-Espital aqui da Zona Leste Que coisa linda E você vai colocar no coração de Maria Quem nessa noite, João? Primeiramente a minha letinha A Maria do Arco Que está pertinho de mim Puxa vida Vamos colocar no coração de Maria Não tenha dúvida que ela vai intersever por vocês Amém, irmão Então oula a sua voz a mim O seu coração a meu E reza comigo assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Ave Maria João Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Amém Agora sim Ave Maria, João Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nosso pecador Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nosso pecador Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nosso pecador Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nosso pecador Agora e na hora de nossa morte, Amém Quem está do seu lado reza bem forte com a gente João Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nosso pecador Agora e na hora de nossa morte, Amém Mais uma vez, meu irmão Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nosso pecador Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nosso pecador Da hora de nossa morte, Amém Mais uma vez, João Não sei se você está emocionado Mas reza comigo assim Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vamos lá, João Rogai por nosso pecador Agora e na hora de nossa morte, Amém Mas que Ave Maria emocionante, Mãe Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nosso pecador Na hora de nossa morte, Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Oh, meu irmão Que emocionante foi rezar com você Que Deus te abençoe Maria tocou o seu coração Tenho certeza que ela vai te abençoar De modo tremendo e poderoso Você está acompanhando a gente agora Você vê a emoção desse nosso irmãozinho Nossa Senhora vai tocando no coração da gente E não tem como a gente não se emocionar Você está rezando com a gente Se tem alguém doente em sua casa Se você precisa de emprego Se você, de repente, está endividado A cabeça quente Você sofreu com algum tipo de dor Reza comigo Una a sua voz, a minha Juntos, vamos agradar a Nossa Senhora Uma chuva de rosas Com uma salve, Rainha Salve, Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança A nossa salve A vós, bradamos Os degradados filhos de erva A vós suspiramos Gemendo e chorando Nesse vale de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós ouvei E depois deste desterro Nos mostrais, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Amém Que tremenda Nossa oração de hoje Eu quero agradecer A Nossa Senhora de Fátima A Nossa Senhora de Jesus A você Pela oportunidade A gente está aqui Esses dias Participando desse Santo Terço A mãe Lúcio volta Está de volta Que Deus abençoe você Hoje e sempre Maria cubra você Com seu manto also sagrado Muito obrigado Um grande abraço a todos E boa noite Tchau 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 Tchau